Eita rapaz, a bebexona viu, e só não tem mais porque o dano lá do céu azul a taque de vez em quando foi para trás maior Docinha rapaz, não tomo muito agora hein Até a gêmea impulsou empareada O que você vai dar? Oi O que você vai dar? Rapaz, eu estou aqui tirando a faca, para jabuticar, rapaz, tem que aproveitar, olha Olha isso a tu rapaz, que ia dar certo? O que é isso aqui? É cada bichão né Ei rapaz Menino Ai eu vou te contar Foi depois do sal mesmo, foi esse é o meu Não é de santu rapaz, que se botar sal, ela botava da noite para o dia Rapaz Você sabe Ai Olha eu vou te contar Rapaz, eu vou cagar Sai botou, botou o sal e agora você está botando nem bosta Não, eu já me cagando mesmo Vai, não vai, sabe o pai, cagado já chegou aqui Cagado tem boi no mato, vou cagar ali na vaga Vai, então Dá logo um pouco, chupa ai Entendeu Menino, ué Hum Boa Doce que palmeira isso Ai Qual é? A mulher, não mandou o dinheiro das bolas não Sim rapaz, eu já tenho esquecido Hum Foi Dona Zefinha O senhor estava esquecido ou que ela estava devalando? Não Pai Dá Ó o respeito Foi Dona Zefinha viu Mandou só dez Mandou só dez aí Mandou só dez aí Eita Dona Zefinha Não mandou de jeito que é a minha coça viu Eita rapaz Já sabe para dar manga aqui Você me pensa que Deus Que está até demais Ó Eita E ainda tem um aqui O resto ó Essa aqui só de enquanto Ela tem que dar uns três quilos É que eu vou deixar para tirar cimento dessa aqui Eita Costelinha também está em vila e paria ó Eu estou achando que vai ser aqui mesmo Mas já Até o bicho bruto procura o lugar certo Eita Já tem o carrinho de mão para carregar Os fiotezinhos dela rapaz Pia Eita E até parece com o paulo da bananeira A danada Eita Puxa a linha Se não está vendo se levantar não pode mais Eita Estou achando que vai ser uma base de uns oito a dez Tá certo Já boticaba aqui tinha eu já tirei Agora vou ali na vila do rio do pé da azeitona Tirar um bocado Porque só assim eu comprei essa bacia E disse que o suco dela é muito bom Para a saúde né Vai dar certo? É Coisa boa é cagar no mato É aparelho não rapaz Estou abusado de sentar naquele bacia Oh rapaz me encanta Deixa uma coisa dessa aqui se perder Se aquele cagão mesmo viesse me ajudar Eu ia até tirar um pouco a mais sabe Olha Tem caixa com oito ou dez aqui Vemos aqui Beleza É bem para a descida Para só uma família só Eita 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 esse vício da molesta rapaz Me limpei com dinheiro Olha E caiu o diabo do papel A gente leva para lavar Vou perder na veste de real Ei Ah Deixa eu fazer dessa ali rapaz Vou deixar a gradinha aí A gente vai fazer Ah Tá mal O senhor não gosta de estar parado não, né? Ah, de jeito nenhum, porque para mim o trabalho é um divertimento. Eu já catei a... já abuticaba tudo, sabe? Eu vim completar a vazia agora com... Azeitona. Azeitona. Isso é um carrete bonito, viu? Oxe, bem doutor de vez. Rapaz, homem. Ah. Olha, eu estou dispensando. Os dez reais que a mulher mandou da banana, eu vou dar ao senhor. Oh, que bom. O senhor merece, sabe? Ah. O senhor está sempre mexendo com uma coisa idiota, zelando, né? Graças a Deus, é. Então me dá para o senhor comprar pagamento de pão. É. Viu? É bom a consciência mesmo. Muito obrigado, viu? De nada. Deus abençoe, viu? Amém. Eu vou subindo ali que daqui a pouco eu vou me desarrar tudo. Olha lá, seu Bil. Graças a Deus. Deus de Endrobo. Que nunca faz trocaduzinho dele. Tem o patão que tem consciência faz assim mesmo. Só que eu estou sentindo um pedrozinho aqui. Parece que não é que nem a jabuticaba, não. A leitona está com um pedrozinho de bosta, rapaz. Poxa, o que é que é isso, rapaz? Rapaz, eu vou te mandar. Vou pegar aqui no bolso. Não vou perder aqui. Olha. Mas... Mas... Mas é nessa mão, rapaz. Que está fedendo. Não é a minha mão que eu estou buscando aqui. Azeitona, não. É na mão que eu peguei no dinheiro. Mas é possível uma coisa dessa, rapaz. Eu vou olhar. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É todo indigno que vem aqui mesmo. Ah, meu pai do céu. Mas só é... A povo desgraçado. Cagou e limpou o foforo. É, mas foi com o dinheiro, rapaz. Foi porque ele me deu essa peça, rapaz. Fedeu na bosta. Eu não quero mais essa peça, não. Isso é o castigo da vixiga, rapaz. Isso é o castigo da vixiga, rapaz. Não tem consciência de fazer uma desgraça verga. Eita, pronto, pronto. Agora deu a peça. Hi, hi. Ah, tem consciência da molestia. Mas é nada. Ele agora pegou em merda.